Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Estamos no município de Ipatinga, Minas Gerais. Esta aqui é a BR 458. E nesta direção a gente chega até a BR 116, a Rio Bahia. Este vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês por onde será o novo acesso ao aeroporto regional aqui da nossa cidade. É no município de Santana do Paraíso que fica oficialmente o aeroporto. Porém está sendo feito uma revitalização do trecho que nos leva até ao aeroporto. A gente fala aeroporto da Uzi Minas porque foi no ano de 1959 a criação desse aeroporto que atendia na ocasião especificamente as pessoas que vinham e iam de Belo Horizonte a Ipatinga, Ipatinga a Belo Horizonte como exemplo para a construção da Uzi Minas que é uma empresa siderúrgica que se instalou aqui em Ipatinga. Inclusive a Ipatinga está comemorando os 60 anos neste mês de abril. Então esse aeroporto, ele por muitos anos ele ficou sobre responsabilidade da Uzi Minas. Continuamos ainda na BR 458, a BR 116. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o acesso antigo que é esse que está marcando no Waze daqui lá marcando 4 quilômetros e vou mostrar para vocês o novo acesso. Tem um carro aqui atrás, deixa eu livrar ele para ultrapassar mas aqui vocês observam também que é bem ruim o trecho aqui neste local. E o limite de município Ipatinga está logo à frente. O limite de município Ipatinga com Santana do Paraíso, também completando 60 anos. Não, Santana do Paraíso é 32 anos. 32 anos, acho que é isso mesmo. Então, essa revitalização do acesso, ele está acontecendo por um contrato que foi renovado com a Vale e foram adicionados vários itens para a renovação desse contrato de concessão da Vale. Companhia Ferroviária Vale Vitória Minas? Não, agora é Vale. Então, faz parte. Então a Vale se comprometeu se comprometeu a fazer a revitalização do aeroporto do acesso ao aeroporto também passarelas aqui, olha quilômetro 143 BR458 então foram feitos vários aditivos neste contrato aqui é como se estivéssemos fazendo a rota que é utilizada atualmente e está prevista a inauguração desse novo traçado no mês de dezembro a mudança é necessário porque muitas das vezes os veículos eles ficam aguardando por muito tempo a passagem do trem da Vale porque o aeroporto fica à nossa esquerda então este é o motivo dessa grande revitalização um aeroporto que permite os passageiros em direção a Belo Horizonte Porto Alegre, Rio de Janeiro é, voos direto, né aqui parece que o limite, pessoal é nesse ponto aqui, olha limite entre os dois municípios Ipatinga e Santana do Paraíso é nesse ponto aqui, olha acredito que seja aqui deve ter uma placa à frente? não, não tem não olha só, aeroporto aí tem que manter aqui a direita então vou mostrar para vocês nesse primeiro acesso nesse primeiro momento o acesso então aqui o que acontece, olha vocês poderão estar vendo também nesse momento as imagens aéreas porém a qualidade ela é ruim porque aqui não é permitido voos com drones e neste caso eu estou utilizando para mostrar para vocês essa imagem é um drone chamado drone de brinquedo estão vendo aí? então é isso aí o aeroporto daquele outro lado aí vamos atravessar agora a rodovia e seguindo o Waze aqui a passagem de nível da Vale do trem da Vale então está liberado neste momento ok seguro então vocês estão acompanhando o traçado original o traçado o acesso que é utilizado hoje porém em dezembro é a data para inauguração aeroporto do lado esquerdo linha férrea e a BR-458 à direita então novamente o grande problema qual que é o o gargalo é quando coincide a passagem do trem da Vale que fica interrompido inclusive tem histórico de pessoas que perderam o voo por causa ficar aguardando ficar aguardando a passagem do trem e aqui nós chegamos finalmente no aeroporto de Santana do Paraíso evidentemente administrado pela Infraero aí nós vamos fazer o seguinte agora pessoal nós vamos fazer o retorno para mostrar para vocês o novo acesso que vai chegar também neste mesmo local tem que ser né pessoal e aqui vai ser interessante vou fazer o seguinte eu vou decolar decolar não aqui não vou decolar não porque mesmo que até explicar que é um drone de brinquedo e essa questão de aviação é muito séria então o seguinte olha só Ipatinga e Pabinha quando tiver o novo traçado estaremos você estará chegando ao aeroporto pela estrada que está à esquerda aí esse carro aí então vai chegar pelo o contrário de onde nós saímos tá vamos lá então se você gostar do vídeo deixe um joinha e se você não é inscrito se inscreva em nossa página você está assistindo o vídeo até o presente momento então deixa eu explicar essa questão de drone é terminantemente proibido decolar com drone os drones que por exemplo a DJI você não consegue nem mesmo ligar os motores é muito grave aquelas pessoas que utilizam um outro modelo de drone que não tem esse sistema de segurança e pode causar problemas seríssimos problemas seríssimos ao desobedecer esta lei é uma lei então vou mostrar para vocês agora o trajeto então nós chegamos nesse ponto aqui essa placa que é o acesso para ir ao aeroporto atualmente você pode compartilhar também o vídeo no quebra-mola e parece que a prancha não percebeu o quebra-mola hoje como eu disse feriado empatiga então muitos motociclistas fazendo as suas pedaladas e o movimento mesmo sendo feriado pessoal considerável né vamos fazer o seguinte então nós vamos tá vindo um caminhão ali eu vou entrar aqui até porque a placa indica isto né aí vai funcionar o seguinte pessoal vai ser assim ó terá que entrar evidentemente vão melhorar esse acesso aqui também olha como se estivesse indo para o posto combustível vai ser um novo traçado tá aí para você poder atravessar a rodovia aí você pode ver também imagens aérea deste ponto que nós estamos dê uma olhadinha aí atravessando agora novamente a rodovia para chegarmos até o local onde será construído a passarela na verdade um um túnel parece que o túnel são para os passageiros para pedestre aí dá uma olhadinha nesse mapa que está sendo colocado agora à frente para vocês entenderem e eu vou estar sinalizando e algumas explicações através da escrita para vocês entenderem melhor empresas instaladas neste local e a gente nota o fluxo inclusive de caminhões como essa prancha que está à nossa frente e essas peças também que estamos vendo à esquerda mostra que é um local em que haverá que a tendência é crescer o movimento de com veículos pesados neste local então vamos continuar aqui aqui uma placa formando aí malto 200 metros a nossa direita eu não sei se funciona a caue fabricante de cimento aqui ainda vamos lá então aí nós vamos entrar à esquerda que será o traçado que os veículos vão fazer eu acho que inclusive esse maquinário que aqui está pessoal já faz parte já faz parte do início das obras tá então aqui olha vai passar por aqui a nova a nova estrada para acessar o terminal de embarque desembarque do aeroporto eu entrei errado e realmente vai ser aqui então eu não vou poder dar continuidade vamos ter que voltar e é a primeira vez que estou vindo aqui a gente está vindo ali que tem uma as cabines da Bemisa Bemisa é a empresa de mineradora eu estou achando que eu estou bem limitado aqui então nós vamos parar por aqui que creio que o ônibus está levando trabalhadores é é uma área privada tá pessoal então vou fazer o seguinte eu vou decolar o drone aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez deixa o joinha se você não é inscrito se inscreva em nossa página um forte abraço a todos e aguarda um pouquinho que eu vou mostrar agora uma imagem aérea deste local vou decolar o drone que é da categoria brinquedo então não vai comprometer em nada tá ok aguarda um pouquinho que nós vamos mostrar as imagens aéreas pessoal então conforme dissemos estamos mostrando imagens aéreas deste local porém a qualidade da câmera deixa dele exejar porque igual disse não podemos decolar com drone deste local que sejam chamados drones oficiais como por exemplo da DJI então até o controle ele é um pouco difícil e a imagem é ruim então nós chegamos por este ponto que vocês estão vendo tá eu vou baixar um pouco mais porque fica até ruim o sinal a passarela pessoal vai ser construída opa um pouquinho aqui ah tá aqui é onde é a fábrica de cimentos parece que é correia camargos alguma coisa assim não é caoei não girando um pouquinho mais aqui bem devagar vamos aqui ok é onde está funcionando o canteiro de obras e vai funcionar da seguinte maneira deixa eu mostrar para vocês o seguinte olha vai ser um viaduto que vai ser construído mais ou menos nesse alinhamento tá o aeroporto ele está eu vou ter que baixar um pouco mais e realmente a imagem é bem ruim tá pessoal o aeroporto está mais à frente igual vocês estão vendo olha ali que é o aeroporto então vai funcionar assim olha vamos aqui opa foi demais complicado só para mostrar para vocês então ali vai ser construído então o viaduto para transpor a linha ferra da Vale e este essa obra é a Vale Mineradora que é o cumprimento de uma parte do compromisso assumido pela empresa ao antecipar a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas tá a necessidade dessa revitalização pessoal é o aumento de fluxo passageiro em 37% em 2023 mais aeronaves estarão operando nesse aeroporto então além do melhoramento a mobilidade e segurança nas proximidades da ferrovia também haverá um espaço destinado para travessia de pedestre com guarda-corpo iluminação frequentemente os veículos igual eu falei para vocês eles ficavam parados para acessar esse local igual aquelas imagens aquela imagem do mesmo nível que eu mostrei para vocês de moto é um custo de 50 milhões com previsão de entrega em dezembro deste ano então a inauguração do aeroporto foi em 1959 pessoal conforme eu disse com o objetivo inicial de atender os funcionários da Uzi Minas deixa eu baixar um pouquinho mais é a empresa também né ela que idealizou esse projeto do aeroporto em 2016 a Uzi Minas deixou o controle do aeroporto atualmente administrado pelo governo do estado de Minas Gerais e a Infraera mais uma vez desculpas a imagem nessa informação que eu queria passar para vocês então aqui vai ser a pista o acesso oficial o viaduto mais à frente transpondo a linha ferra da Vale um forte abraço a todos e no mais tudo de bom para vocês